Olá pessoal, meu nome é Graciele, eu sou coordenadora do mestrado em Biotecnologia e Gestão da Inovação da Unifem e também sou pesquisadora aqui do Viveiro Origem, onde eu estou hoje para falar para vocês um pouquinho a diferença entre as mudas clonais e as mudas seminais. Eu trabalho aqui hoje com a produção de mudas de clone de alta qualidade. O viveiro produz os dois tipos de muda. Então vamos lá a ver aqui as diferenças, ok? Bom, a gente tem aqui, olha, uma muda produzida via seminal. Mudas seminais são aquelas que vem de germinação de semente. Então você vê a haste da planta, a região do coleto e o segmento aqui da raiz pivotante. As mudas seminais têm raiz do tipo pivotante, como essa que vocês estão visualizando aqui nesse exemplo. As mudas clonais, elas possuem raiz adventícias, porque elas não vêm da germinação de um embrião. Vêm de um clone, uma estaca. Essa raiz, ela é caracterizada por essa formação similar aos pés de uma cadeira, ok? Isso dá sustentação à planta no campo, da mesma forma que a raiz pivotante dá sustentação à muda seminal no campo. As raízes clonais, tanto quanto as seminais, apresentam as raízes laterais, que têm por objetivo absorver os nutrientes. O que faz a planta crescer e desenvolver são as raízes laterais, pela absorção de nutrientes e água que estão presentes no solo. A gente tem hoje inventários florestais que mostram a diferença entre o desenvolvimento das mudas clonais e das mudas seminais em campo. Esses inventários mostram um ganho de massa superior para as plantas colonais. E por que isso acontece? Isso acontece porque as plantas colonais, uma vez que são produzidas as mudas pela estaca, essa estaca é originada de uma maternidade, de uma planta mãe que já tem uma idade cronológica genética. Então, essa muda já nasce, entre aspas, porque ela é uma estaca, com uma idade avançada. Essa é uma característica de todo o clone. Por isso, nós, aqui no Viver Origem, investimos mais na produção de mudas clonais pelo seu maior inquiremento de matéria em relação às mudas seminais. Bom, meu nome é Graciele e eu estou à disposição para quaisquer dúvidas. Vocês podem entrar em contato comigo nesse blog ou no site do Viver Origem.